Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra, gente, eu vou falar um pouco baixo, fala baixo. A Nenê tá dormindo, gente. Então, gente, eu vou aqui mostrar assim pra vocês, ó, eu consegui. Quem me acompanha aí sabe que eu vendo Natura e Avon, tá? Sendo que a Natura e Avon estão vendendo juntas, tá certo? Então, gente, eu consegui. Eu tenho dois cupons, tá? Eu não sei se dá certo pra vocês, gente, mas assim, eu acabei de fechar uma compra. Pra minha primeira compra, gente, que eu não fiz errado, porque eu tive umas compras aí que eu fiz errado, deu zebra, enfim. Não deu certo, gente, foi uma confusão danada, isso serve pra outro vídeo, mas, gente, eu quero, vamos aproveitar esse cupom, gente, tá tendo uma promoção muito boa. Olha, de kits maravilhoso, acabei de fechar um pedido pro cliente, pra uma cliente, né, de um kit, gente, que ali tava no valor de 60 e pouco, se eu não me engano, 160 e pouco, tá? E com esse cupom, gente, de 25%, ficou por 140 e pouco, 139, uma coisa assim, eu vou tá mostrando pra vocês aí, tá? Vou deixar o cupom aí embaixo. Se não der certo pra você, tem o meu cuponzinho também, que é de 15%. Olha a diferença de 25% pra 15%, então. Só que o meu cupom de 15%, gente, serve até naqueles produtos que estão na promoção, que estão no hotlet, se eu não me engano, que se chama o nome, né? Então, até nos hotlets, o meu cupom de 15% vai servir também. Agora, esse cupom de 25%, ele já não vai servir naqueles produtos que tá na promoção, que se chama lá hotlet, não vai servir, só vai servir pros outros produtos, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Lembrando, gente, que quando você for fechar o seu pedido, ou antes mesmo de você escolher os seus pedidos, escolha lá sua revendedora, tá certo? Que vai tá lá eu, me escolha lá, Edna lá, tal. Gente, aí você ao me escolher, se você me procurar lá, você vai encontrar o meu número, qualquer dúvida, me procura lá, entra lá pelo meu número, tá? Mas quando você chegar, se acaso você chegar, né, entrar e procurar o meu número, pra falar comigo, pelo WhatsApp, você se certifique, assim, Edna, eu vim pelo seu espaço digital, tá bom? Eu tô querendo um kit, eu tô querendo um perfume, tal, um perfume na promoção, veja aí pra mim, tá certo? Você se identifica, porque se não, porque no mundo que a gente tá vivendo aí, a gente pensa que é uma pessoa, assim, um trambiqueiro, alguma coisa assim, você não usa a palavra mais conhecida, né? Um trambiqueiro, uma pessoa que quer enganar a gente, então tá bom? Então você vai logo se identificando, tá bom? Pra me deixar tranquilo. Porque já teve uma pessoa que veio me procurar, né, e não se especificou direito. No momento que eu vi, eu bloqueei logo, né? Aí eu procurei saber com as outras meninas, ele falou que veio no meu espaço digital. Mas aí ele não falou, ah, Edna, eu tô querendo um perfume na promoção e tal, pra mim me tocar, né? Quando ele falou só o espaço digital, só falou o espaço digital, aí me veio na cabeça logo, assim, porque tem muita pessoa, gente, que se faz de revendedor da Natura, de revendedor da Avon e tudo mais, né? Então, assim, já de tanto trambiqueiro que existe, a gente já fica cirmado. Então você se identifica, tá bom? Que aí eu já vou ficar mais tranquila, não vou ficar com tanto medo, né? Então, gente, eu tô falando demais, já é três minutos, mas vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês e vou deixar aí embaixo os cupons, tá? E qualquer coisa, vocês me procuram, tá bom? Eu vou estar deixando aí o meu espaço digital, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho o que é que você pode comprar usando este cupom, tá bom? Opa, tá aqui meu hold. Gente, olha, eu vou ver se eu consigo... Eu vou entrar aqui no meu espaço digital, tá bom? Bora lá entrar no espaço digital. Deixa eu procurar aqui o cuponzinho pra vocês, certo? Procurar aqui direitinho. Deixa eu ver se eu consigo deitar esse celular aqui pra ver, mas acho que não vai, gente, não deita. Porque se deitar, se ficar mais fácil pra vocês, mais aqui entra no site, não vai dar pra deitar. Deixa eu pegar aqui o cupom, gente, tô vendo aqui o cuponzinho direitinho. São dois cupons, gente, tem um de 10% e tem dois de 25%, tá? O meu celular não vira, então vai ser em pé mesmo, tá bom? Olha, você viu aqui, você entrou. É, gente, eu vou pra onde? Eu vou botar a setinha pra vocês verem, tá bom? Vai nesse bonequinho aqui, o que a gente vai encontrar nesse bonequinho? Aqui tem meus cupons, gente, olha. Pra mim, aparecem esses cupons aqui, ó. Certo? Pra mim, aparecem esses cupons, gente. Tá aqui, ó, eu tô aqui no nome... Eu tô aqui entrando num espaço digital de uma cliente, tá? Ela confia em mim perfeitamente, claro que é da família, né? Então, tá bom, aí tá aqui. Minha consultora vai tá ali, né? Porque ela já me escolheu. Mas pra você que não sabe, o que é que você vai fazer? Primeiro, eu não sei se vai tá aparecendo pra vocês esses cupons aqui, tá? Eu entrei aqui em cupons. Não sei se vai tá disponível, mas como ela já é minha cliente, ela já tem esses cupons. Então, gente, vamos lá. Vamos lá nas três setinhas embaixo aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí, vai lá em promoções. Você aperta lá em promoções. Você vai lá em todas as promoções, que você vai ver todas as promoções. Certo? Edna, escolha aí. Olha, gente, olha aqui, ó, o que tá na promoção. Temos esses essencial aqui, ó, que tá na promoção. Vamos só fazer uma simulação desse essencial. Tá certo? Tem outros também. Vamos lá, vamos fazer um exemplo desse essencial. Tá? E vamos usar um cupom. Certo? Gente, tá aqui, ó. Aí, você vai lá finalizar a compra. Geralmente, gente, pra você fechar uma compra dessas, geralmente é com três índices, tá? Esse da minha cliente, como ela já comprou, já vem comprando de mim já antes, né? Ela comprou só dois, né? Ela comprou um... Não, na verdade, foi três, né? Foi um kit de dois produtos e mais um produto, que é pra fechar os três, tá certo? Então, daqui a aqui já tem o endereço, tá? Isso aqui já serve pra outro vídeo, pra quem quiser... Quem quiser... Quem tiver fazendo pela primeira vez. Então, isso aqui já vale um outro vídeo explicando como é que você bota o seu endereço e tarará. Tá bom? Então, gente, vamos lá em meu cupom. Olha aqui, ó. Veja aqui o valor que tá, certo? O essencial feminino, tá bom? Tá nesse valor. Sendo que o valor real dele mesmo é duzentos e pouco, tá? O valor da compra, tá bom? Aí, no desconto, sai nesse valor e temos fretes grátis. Fretes grátis, certo? Vamos lá colocar o cupom. Vamos ver qual desses cupons aqui vai dar certo, tá bom? Vamos usar qual primeiro, Edna? Bora lá botar amor. Gente, é tudo maiúsculo, tá? Aqui eu acho que já vai espontâneo. Aqui, gente, olha, como você já vira ali, aqui já tá de tanto eu usar, tá aqui, ó. Lembrando, gente, que esse cupom só vale uma vez pra cada CPF, certo? Pra cada CPF, só vale uma vez, ó. Aplicar, olha, apliquei com sucesso. Ou seja, esse daqui super deu certo, gente. Olha o valor que ficou. Você viu o valor que tava? Você viu? Agora ficou no valor de cento e trinta e quatro reais. É um valor muito bom, tá bom, gente? É um valor... Porém, isso aqui, gente, é o novo lançamento da Natura, tá? Lembrando que é o novo lançamento da Natura. Aí, beleza, gente. Ah, Edna, então eu vou botar mais produtos. Só que, eis a questão. Quando você for colocar mais um produto, esse valorzinho desse essencial, ele já vai aumentar. Porque ele vai ser descontado em outros produtos, tá? Vamos lá. Vamos escolher outros produtos. Tá certo? Vamos lá. E beleza. Você viu no valor que tava, o essencial e o valor que ficou. Que foi um valor bastante legal. Gente, olha esse caiaque, esse caiaque-sona, né? O novo lançamento aqui também, caiaque-sona. Mas, Edna, bora procurar um produto mais barato. Eu quero um produto mais barato. Um perfume bonzinho e um produto... E um perfume mais em conta, né? Que temos aqui, lançamento. Olha aqui, gente. Esse kit aqui é maravilhoso. Ele tá de 86 reais e 50 centavos. Já tá na promoção. Edna, eu vou querer ele. Não, Edna, eu tô querendo ele. Não, mas eu vou querer ele. Porque esse daqui é pra mim já usar no meu dia a dia, né? Que ele vai ter um hidratante e um Body Spreads. Vamos colocar. O cupom já tá lá, gente. Então, instantaneamente... Olha, tá de 86. Vamos ver por quanto que ele vai ficar. Olha aqui, viu? De 86 vai ficar por 77 reais. E como eu falei pra vocês, já deu uma crescimozinha aqui. Vocês viram? Já deu uma crescimozinha aqui de 100. O essencial vai sair por 143 reais e uns quebrados. Aí, beleza. Essa compra vai sair por 221 reais, tá bom? Então, Edna, eu não quero isso tudo. Eu vou querer só um hidratante. E você vai lá, exclui esse daqui e vai procurar só um hidratante. Se você quiser só um hidratante. Ou então, se você quiser tirar o essencial, você tira o essencial e bota um produto mais barato pra fazer mais unidades, né? Mais compras. Aí você vai diminuindo a compra de uma coisa mais cara pra uma coisa mais barata, né? Usando a nossa língua popular, né? Uma língua mais conhecida. Ou seja, eles estão usando muito agora em ofertas, né? Mas assim, pra ficar no desconto legal, né? Vai sair nesse valor, certo? Olha aqui, vocês viram aqui a diferença? Então, aí, Edna, eu vou querer um produto mais barato. Um produto mais em conta. Pronto. Eu escolhi aqui pra ficar mais bonito, né? Vou excluir aqui o essencial. Exclui o essencial. Vamos procurar um produto. Vamos... Esse kit aqui tá um valor legal. Olha aqui, ó. Por quanto vai sair esse kit. Vamos ver por quanto ele vai sair usando aquele cupom lá. Tá? Ó. Ah, ele não vai ter desconto aqui. Vocês viram? Ou teve desconto? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. É, não teve desconto. Olha, já nesse produto ele não teve desconto. Tá vendo? Ele não teve. Mas você tem que procurar um perfume. Vamos lá procurar um perfume. Pra ver se ele vai ter um desconto junto com o perfume, ó. Ou então você pode estar colocando um sabonete. Vamos ver. Vamos colocar esse sabonete. Se vai ter desconto com esse sabonete. Vamos lá. Pronto. Vamos ver se vai ter desconto. É... Não teve desconto. Então, aquele cupom, gente, só tá valendo mesmo pra Colônia. Tá certo? Só pros perfumes. Tá bom? Ainda tá no valor. Vamos procurar aqui um perfume mais em conta. Pronto, gente. Esse Crisca aqui tá no valor. Ele tá mais barato do que o Essencial? Deixa eu ver aqui se ele tá mais barato do que o Essencial. Tudo é uma pesquisa, né? Então, ali é mais produto, né? Aqui é R$159. Vamos lá. Tudo é uma pesquisa. A gente tem que pesquisar tudo com calma. Tá? Olha aqui, ó. Beleza. Aí nós vimos o que? O Crisca, que tava no valorzinho muito bom. Olha aqui, ó. O Crisca. Nesse Crisca aqui já é um kit, né? Ele sai bem mais em conta. Mas você quer comprar uma coisinha mais barata? Vamos procurar. Vamos procurar aqui. Tem. Sempre tem, gente. Olha esse daqui também. Esse um aqui, ó. O kit. Tá maravilhoso. Tá? Vamos olhar aqui, gente. Foi esse daqui que a cliente pediu, tá? Esse presente Natura é caiaque, que vem com hidratante, ó. Perfeito. Bora usar ele, gente. Bora. Não tem outro mais barato, Edna? Esse daqui tá até mais barato também, mas aqui é um óleo, gente. Eu gosto de hidratante. Vamos ver se nós encontrar outro. Esse daqui também, gente. Tá no preço muito bom também, ó. Tá? Eu não sei se aquele... Olha, gente. Esse... Perfeito. Olha. Aqui, gente. Esse kit aqui, ele é um sabonete com hidratante e uns body sprays. E um body sprays perfeito, gente. Pega esse danado, vamos. Vamos pegar esse lindo. Peguei. Eu posso até excluir aquele lá, porque esse daqui já é completo. Você pode até pegar uma colônia, gente. Entende? Uma colônia. Vamos lá. Vamos fazer de conta que esse pedido aqui é um pedido feminino. Tá certo? Vamos procurar perfumes. Olha esse daqui, gente. Aqui. São os três desodorantes, mas eu quero comprar uma colônia. Vamos... Olha, gente. Perfeito esse luna. Perfeito. Olha aqui, ó. Um luna pra combinar aqui. Esse luna aqui é pra sair, pra passear. Esse luna aqui, gente, é show de bola. Então, você tem um sabonete líquido pra tomar banho. Você tem um hidratante. E você tem um body sprays pra usar no dia a dia. Perfeito. E aí, gente, você adquiriu um luna. Uma colônia luna. Maravilhosa essa colônia, tá? Eu vendo bastante ela. Vamos lá. Olha aqui, ó. Por quanto que saiu. Olha aqui o valor que saiu luna. Olha, gente. Só pra vocês verem. Que tem desconto, ó. Como eu já tenho aqui um kit completo, eu não vou precisar desse outro aqui, ó. Desse conjunto aqui, desse almexa-flor. Vamos excluir ele. Vamos ver por quanto vai ficar. Olha aí o desconto que a gente tá tendo. Olha, olha, gente. Olha, aquele duzentos e tal. Olha o tanto que tá ficando aqui, ó. Duzentos e quatro reais. Perfeito. Duzentos e quatro reais. Certo? Aí, vamos lá. Vamos finalizar. Tá bom? Deixa eu dar aqui uma paradinha aqui. Ah, sim. Vocês têm que ver eu finalizando, né? Deixa eu finalizar aqui a compra. Pra vocês verem. Finalizei, Edna. Finalizei a compra. Aí, o cupom. Já foi aquele, ó. Aquele cupom lá que eu falei pra vocês, tá? Olha, perfeito, gente. Olha, pronto, gente. Vamos lá. Já tirei. Olha aí, ó. Você desce lá pra baixo. Olha. É aí. Tem bem aqui, ó. Você descendo lá pra baixo. É, você tem essa opção, ó. É a forma de pagamento. Ou você vai querer em Pix. Garantir logo o seu pedido, né? Sua compra. Ou você pode comprar no cartão, gente. De quantas vezes você quiser, ó. Vamos lá fazer de conta. Tá? Ó, aqui é no cartão. Olha aqui, ó. Você pode parcelar. Olha, é sem juros, gente. Olha. Tá vendo? Olha aqui quanto é que tá. Olha, gente. É sem juros. Você pode comprar até de seis vezes sem juros. Olha que maravilha. Tá certo? Você pode comprar no seu cartão, tá? Esse daqui eu ainda não entendo direito. Pode ser no boleto também, que você pode pagar em outro lugar. Eu não sei se chove aqui se no boleto pode parcelar. É, no boleto eu acredito que não pode parcelar. Tá certo? Então, a parcela vai ser só no cartão. Tá bom? No cartão até de seis vezes. Olha que maravilha. Perfeito. Perfeito. Lembrando, gente, que quando a promoção é muito boa, se você... É... Não sei. Eu não sei se corre o risco de ser cancelado, assim. Ou de repente não dá certo, né? Porque geralmente eles vão dar prioridade, lógico, um Pix. Ou talvez um boleto que rapidinho cai o dinheiro no sistema, né? Então, não sei lhe dizer ao certo. Porque geralmente as compras que eu faço, quando eu vejo que a promoção é muito boa, eu faço logo em Pix, né? Garantindo logo o produto. Certo? Aí, beleza. Edna no cartão. Vou querer no cartão. Aí, vocês vão lá, gente. Ó, consultoria natura. Quem é a consultoria? Aí, você vai lá procurar a bonitona que eu, né? Você vai lá botar Edna Nobre. Certo? Nobre. Pode botar tudo junto que aparece. Olha aqui, ó. Edna Nobre. Edna, não tá aparecendo com você. Tá, gente? Tá aí, ó. Onde é que não tá aparecendo essa bichona aí? Ó, parece... Só a boca que ficou um pouco mais rosada. Mas parece comigo, não parece? Não dá pra enganar, não. Aí, você bota lá Edna. Aí, aparece Edna Nobre de Araújo. Beleza. Escolhi essa bonita aí. Viu? Ó, escolhi. Certo? Tá atualizando. Vai aparecer minha fotinho lá embaixo, tá? Deixa eu atualizar aqui direitinho. O vídeo vai ficar um pouco comprido. Mas vale muito a pena, gente. Porque aqui é correto. Você tem que tomar bastante atenção no seu endereço. Se tá tudo direitinho. Ó, adicionar endereço bem aqui, ó. Aí, você pode tá conferindo novamente. Fazendo tudo com calma pra não dar erro, gente. Porque se der erro, é uma dor de cabeça certa, tá bom? Experiência de quem já passou. Conferiu o cuponzinho. Tá ali o nosso cupom. Mexeu aqui na setinha, voltou ao normal. Tá aqui, gente, ó. Nossa parcelinha no cartão. Ah, eu quero de quatro vezes. Beleza. Aí, já serve pra auto-ví. Se você quiser, né? Que eu lhe explico mais ou menos. Aí, tá aqui, ó. Bem aqui embaixo, gente. Concluir a compra, tá? Depois que você preencheu lá os seus dados do cartão. E bonitinho. Botou aquelas três letrinhas lá. Aqueles três numeraçãozinhos lá. Que é pra concluir a compra. Aí, você faz aquela avaliaçãozinha aí, tá? Na consultora, tá certo? Pra Natura ver que... Ó, essa bichona aqui é show de bola, viu? Eu vou agradecer bastante, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo, tá bom? É um passo a passo. O vídeo é meio longo, mas eu tô ensinando passo a passo, tá bom? Deixa eu voltar aqui, gente. Eu acho que não tem mais erro. Não tem dúvida nenhuma, tá? E esse kit tá perfeito. Olha o valor do Luna que tá saindo. E esse kit. Ai, gente. Perfeito. Então, tá bom, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo, tá certo? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ah, Edna. Eu fiquei com dúvida nisso. Edna, faz um vídeo daquilo, tá? Daquilo, disso, tá? Você vê aí direitinho qualquer coisa. Se você quiser entrar lá no meu WhatsApp. Você entra lá, tá bom? Mas se certifique direitinho. Que se não, eu vou ficar com medo e vou bloquear, tá bom, gente? Mas aí, eu falei pras meninas. Não, Edna. Foi uma pessoa que entrou no seu espaço digital e tá querendo fazer uma compra. E aí, eu desbloqueei e fui tentar falar com a pessoa. Graças a Deus, não deu certo, né? E, enfim. Eu espero que talvez ele esteja até vendo esse vídeo, né? Qualquer coisa. Eu vou estar trazendo promoções aí pra vocês. Quando eu verem, viu? Gente, se eu tiver chance, ó. Porque eu tô falando com vocês aqui de boa. Mas é porque minha filha, graças a Deus, assim, tá dormindo. Tá de boas ali dormindo, né? Então, foi uma oportunidade legal que eu achei de fazer esse vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Então, não se esqueça aí de curtir e comentar, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Fique com Deus. Beijos. Até a próxima. Tchau.